Pessoal, chegou o fim de semana, então, como sempre, respondo aqui as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal do Sexto Round, os Rastres All-American. E hoje eu separei cinco perguntas no total que são bem interessantes, né, de acordo com o atual momento. Vamos a elas. Começando aqui pelo José Douglas, que é silo azul, tá com a gente há mais de dois meses. Muito obrigado, José. Se o Michael Vennon Page vencer Douglas Lima e ganhar o cinturão em seguida, tem alcance para ser a primeira celebridade do Bellator? Sabemos que ainda é distante a popularidade frente ao UFC, mas essa distância já foi bem, mas bem maior. José Douglas, eu acho que não pelo seguinte motivo. Eu tenho uma sensação muito forte de que essa é a última luta do Michael Vennon Page no Bellator. É a última luta no contrato, o Bellator tem direito de empatar qualquer oferta que venha de fora, mas ele escolheu exatamente o Douglas Lima por dois motivos, né, unir o útil ao agradável. Primeiro, se vingar do último, o único cara que o venceu no MMA. E segundo, porque não é uma luta pelo cinturão. Ele está lutando com o Douglas porque ele quer. Ele teria a chance de disputar o cinturão contra o ucraniano Yaroslava Mossov. Porém, entretanto, todavia, se ele luta com a Mossov e vence ele, vira o campeão, ele tem uma cláusula no contrato de renovação automática. Ele não tem dizer. Ele tem o contrato renovado. E a escolha pelo Douglas Lima é exatamente para isso não acontecer. O Michael Vennon Page está sendo bem claro nos últimos meses, dizendo que quer continuar a carreira no UFC. Quer ver como ele se sai por lá, né, que esse sempre foi o grande sonho dele. E ele lutando com o Douglas Lima, ganhando ou vencendo, fica sem contrato e fica mais fácil de sair. O Michael Chandler saiu exatamente nessa circunstância. Ele venceu o Ben Henderson, que era uma luta que não valia cinturão, por isso que saiu de uma forma mais suave. Então, não acho que o Michael Vennon Page vai continuar no Bellator. Essa é a minha impressão. Pergunta enviada pelo Gilberto Lima, que é selo roxo. Está com a gente há mais de três meses. Muito obrigado pelo apoio, Gilberto. E tem o Rory McDonald de foto, né? Renato, o que está acontecendo com o McDonald? Ele praticamente não lutou contra o Cooper? Perdeu o olho do tigre? Sem motivação? Religião? Danos acumulados? Pois é, né? O Rory McDonald simplesmente não está rolando, não está acontecendo mais como lutador. E aí tem muitas teorias, né? Dizem que a quilometragem esteve em grandes guerras com o Rob Loller, com o Stephen Thompson, com o Douglas Lima. E aí acumulou e ele não é mais o mesmo lutador. Mas o Rory tem apenas 32 anos, né? 30 lutas profissionais. A gente tem casos muito piores do que o dele, que não desaceleraram tanto. Ele já falou que ficou um cara muito mais religioso nos últimos anos e perdeu um pouco o instinto e acha meio desnecessário ter que machucar os oponentes, que apenas lutavam com o dinheiro para fazer o pé de meia dele e tal. Tem também, pode ser o lance um pouco de, depois de ter saído do UFC, ter perdido aquela gana de ser o número um do mundo. Lembrando que ele era a esperança do Canadá para continuar o legado do Jorge Sampierre. O que a gente está vendo do Islama Racheve com o Habib hoje, né? De que o Islama Racheve tem o peso de ser o próximo Habib, o próximo campeão da Rússia e do Daguestão, era com o Rory McDonald. Todo mundo achava que o Sampierre ia passar a tocha para ele. Não foi o que aconteceu. Então, de repente, fora do UFC, ele perdeu um pouco, né? Depois de perder algumas lutas, perdeu um pouco esse ímpeto. No Bellator, ele já não performou tão bem, apesar de ter sido o campeão. Tanto que, para quem não lembra, o Scott Coker não quis renovar o contrato dele. Disse publicamente que era melhor o Rory McDonald fazer outra coisa. E agora, na PFL, perdeu para o Gleison Tebal e agora foi dominado 30-27 pelo Ray Cooper III. Não está rolando, o Rory McDonald não está aparecendo para lutar, não é sombra do lutador que era e não sei se está com cara de que isso vai melhorar daqui para frente. Pergunta enviada pelo Kaique Dutra, que é selo marrom, está com a gente há mais de 4 meses. Muito obrigado pela força, Kaique. Ghegar Moussassi tem um dos melhores jabs do MMA, uma trocação de excelente nível. Seria ele favorito contra o Adesanya, visto que também é um lutador mais completo? Kaique, como o próprio Dana White diz, no MMA tudo é timing, né? E o timing que o Ghegar Moussassi saiu do UFC foi talvez o pior possível. Ele vinha de 5 vitórias consecutivas e tinha acabado de brutalizar o Chris Weidman na última rodada. Bateu o Marreta, bateu o Uriah Hall, tudo isso em sequência, né? Ele tinha acabado de virar o número 4 do ranking, isso foi em 2017, e estava a uma vitória de disputar o cinturão do UFC. Foi exatamente no momento em que começou a rivalidade do Robert Whittaker com o Yoel Romero, que fizeram duas lutas seguidas, né? Se o Moussassi tivesse vencido mais uma, ele provavelmente enfrentaria o vencedor da primeira luta de Robert Whittaker com o Yoel Romero, né? No caso, foi o australiano. Então, ele perdeu essa oportunidade ali de, com uma, duas vitórias, ser campeão do UFC. Ele que foi campeão de todos os eventos que ele passou. Foi campeão no Dream japonês, no Strikeforce, no Cage Warriors, né? O maior evento da Inglaterra. E também, agora, campeão peso médio do Bellator. Ontem, na sexta-feira, brutalizou o John Salter, que era o número 1 do ranking. Não foi uma luta muito competitiva. E ainda está sobrando, né? Então, uma pena é que a gente não viu se o Moussassi poderia ser campeão do UFC. E tenho certeza que ele contra o Robert Whittaker, em 2017, naquela altura, era uma luta extremamente competitiva, né? Porque o Moussassi é um kickboxer de elite. Agora, hoje, hoje, aqui, dia 14 de agosto, pegar ele e botar contra o Adesanya, campeão de um contra o campeão de outro, eu não acho que ele seria favorito. Porque o Moussassi tem 36, vai fazer 37 anos, e tem uma quilometragem monumental. 56 lutas no MMA, mais 21 lutas de boxe e kickboxing. O Adesanya está muito mais jovem, então vai estar mais rápido, reflexos em dia, mais resistente. Eu acho que, fisicamente, ele já está saindo um pouco do auge dele, né? A gente viu contra o próprio John Salter no terceiro round, o Moussassi já estava até um pouquinho mais cansado. Não é aquele lutador com 20 e poucos anos e o tempo passa para todo mundo. Então, eu acho que hoje, ele é mais completo que o Adesanya? É, o Moussassi é a faixa preta de judô, pegou o wrestling muito bem, um dos principais treinadores dele é um treinador de wrestling, mas eu acho que a velocidade, os atributos físicos, o alcance do Adesanya, eu acho que ele levaria melhor numa luta majoritariamente em pé. Essa é a minha impressão hoje. Perguntinha aqui do Alisson Barreto, que é selo marrom, viu? Muitas pessoas criticando o Poirier por pensar mais em uma money fight com o Nate Diaz do que com uma luta pelo cinturão. Qual é a sua opinião? Pois é, essa semana, mais uma vez, está o Poirier e o Nate Diaz trocando ali farpas no Twitter, vamos casar essa luta, vamos lutar, eu faço isso, eu faço aquilo. A minha opinião é que eu não culpo o Poirier. De novo, pessoal, a conta é muito simples. Eu vou estipular uns números, não estou dizendo que são exatamente esses, tá? Renato, eu, você tem 3 milhões para lutar com o McGregor e 1 milhão para lutar com o Charles. Isso aqui vale o cinturão, isso aqui vale 2 milhões de dólares a mais. O que você escolhe? Eu não sei o que eu escolheria, mas eu acho que eu escolheria o 3 milhões. Dá para culpar o Dustin Poirier por ter escolhido o McGregor e não a disputa pelo cinturão ganhando 3 vezes mais, por exemplo? Não dá para culpar, entendeu? Ainda mais ele, que teve uma carreira longa, chegou agora no auge, né? Depois de muito tempo, já apanhou bastante, é um cara que absorve muito o golpe, que está falando de se aposentar para não ter problemas de longo prazo. A hora dele fazer dinheiro, um pé de meia para a família e para a empresa dele, a empresa de pimentas, é agora. Então, por exemplo, na próxima rodada, ele tem a escolha. Números imaginários. Mas, lutar com o Charles Dubron, você ganhar 800 mil dólares, até porque ele não é campeão e não vai ter pay-per-view, é porcentagem do pay-per-view. Lutar com o Charles para pegar 800 mil dólares e lutar com o Nate Diaz para ganhar 2 milhões, aqui ele pode ser campeão do mundo, aqui ele só vai ganhar 1 milhão e 200 a mais, por exemplo. Não dá para culpar o Dustin Poirier. Ah, Renato, mas de repente ele não vai ter a chance de lutar pelo cinturão, depois luta pelo cinturão, perde e tal, não vai botar o nome na história. Ok, mas ele tem 1 milhão e 200 mil dólares a mais que pode, de repente, garantir os filhos na universidade, garantir plano de saúde para a família até o dia da morte dele. Então, eu não culpo, eu não sei se eu tomaria essa decisão, principalmente depois da luta com o McGregor, mas eu não o culpo. E uma coisa que eu sempre lembro aqui para vocês, por que ele está ganhando 3 milhões aqui e 800 mil aqui? Porque tem muito mais gente assistindo. Nós, fãs hardcore e puristas, que queremos o ranking respeitado, o melhor contra o segundo, o terceiro e tal, e uma sequência, não somos a maioria. A maioria das pessoas quer ver Dustin Poirier e Nate Diaz. A maioria das pessoas quer ver Dustin Poirier e Conor McGregor. Então, ele está só respeitando, ele está só suprindo uma demanda de mais gente. Tem mais gente querendo ver isso do que a disputa pelo cinturão. Então, no final das contas, não culpo o Dustin Poirier se ele pegar a luta com o Nate Diaz agora. O Fernando Ribeiro, que é selo roxo, 3 meses membro do canal, muito obrigado, Fernando. Renato Carrano, estão dizendo que Nick Diaz, se vencer Rob Lawler, vai disputar o cinturão. Me digam. Caso isso aconteça, certamente seria um dos tarot shots mais injustos da história do UFC. Não acham? Abraços. É a mesma linha, né? Só que é um caso bem diferente. O Nick e o Nate Diaz são casos bem diferentes hoje, apesar de serem irmãos. Quem disse isso foi o Ali Abdelaciz, que é o empresário do Kamaru Usman, que ele disse o seguinte. Kamaru Usman não luta mais de graça, ou seja, não luta mais pela grana que ele ganha hoje. Então, se o Nick Diaz venceu o Rob Lawler, né? O Nick Diaz já venceu lá no passado, se ele vence de novo o Rob Lawler, ele passa à frente e vai disputar o cinturão com o Kamaru Usman. Não acho que isso vai acontecer, tá? Mesmo que a vontade do campeão seja essa, não acho, porque o Rob Lawler hoje nem mais é ranqueado. Ah, Renato, mas o Nate Diaz também não é ranqueado no peso leve e pode pegar o número 1. Ok, mas o Nick Diaz, pessoal, ele vai completar 7 anos sem lutar. Se você começou a acompanhar a MMA nos últimos 7 anos, você nunca viu o Nick Diaz lutando. E digo mais, se você começou a acompanhar a MMA depois de outubro de 2011, você nunca viu o Nick Diaz vencendo. Entendam bem, o Nick Diaz era uma grande estrela no passado, nos tempos de Strike Force. Na última década, se você entrou na MMA nesse período, você nem sabe quem ele é, tá? Então, o Nick Diaz hoje não tem o poder comercial do irmão mais novo dele, que teve toda aquela treta com o McGregor, com o Jorge Masvidal e tal. O Nate Diaz sempre foi o irmãozinho mais novo do Nick, hoje inverteu. Hoje o Nick é o irmão mais velho do Nate, porque o mais popular, o mais famoso é o Nate. Ele não tem esse poder de estrela do irmão hoje, tá? Pode ser que recobre, mas hoje não tem. E número 2, você casar hoje o Nate Diaz com o Dustin Poirier, por mais esdrúxula que seja em relação ao ranking esse casamento, dá luta. O Nate Diaz acabou de quase nocautear o número 2 até 77kg. Ele pegar o Dustin Poirier com 70kg pode dar luta, o Dustin é bem favorito, mas pode ser competitivo, ele tem alguma chance de vitória. Agora, o Nick Diaz, que vai completar 39 anos e não luta há 7, meu camarada, se ele pegar o Kamaru Usman hoje é tentativa de homicídio, não faz sentido. Então ele não é tão popular, não tem qualquer chance, o Rob Lawler não é ranqueado, eu acho que essa luta não vai acontecer, se ele vencer o Rob Lawler, claro. Então é isso, pessoal, espero que as respostas tenham sido minimamente satisfatórias. Muito obrigado pelas perguntas enviadas pelos membros do canal. E se você quiser virar membro, concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o Sexto Round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Não percam a última resenha que foi o Lucas Carrano que fez sobre o novo grande inimigo de Conor McGregor, que virou um Don Quixote, né? O lado esportivo está saindo e ele está atacando os moinhos de vento e o lado celebridade está ficando mais forte do que o Atlético. Para conferir, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.